Eu acredito que vocês tenham visto essa notícia, se não viram a notícia, devem ter visto o meme, porque ele acabou viralizando, correndo várias redes sociais, o Twitter também, o Twitter, o meu é arroba pro filé oficial, se você quiser me seguir lá, e dê uma aproveitada e veja a loja pro senhor Leonardo, camisetas exclusivas, lindíssimas, belíssimas, na temática política fashion. Mas o que aconteceu? O prefeito de Itajaí, que é uma cidade em Santa Catarina, o prefeito Volney Morastoni, do MDB, que é médico, falou de um tratamento alternativo para combate à Covid-19 que ele queria implementar na cidade. E esse tratamento consistia em ozonioterapia. Ozonioterapia é um tratamento experimental, existe até uma sociedade brasileira de ozonioterapia, e é um tratamento experimental para combater doenças expiratórias, cânceres, HIV, dentre outras coisas. Não há comprovação a respeito desse tratamento, por isso que é um tratamento alternativo. E existem alguns estudos aqui a colar a respeito de combate ao coronavírus, mas nada comprovado. Nada. Só que o prefeito de Itajaí, o Volney, que é médico, está querendo trazer um tratamento de ozonioterapia para tratar os contaminados, os doentes pela Covid-19 na cidade. E como consiste esse tratamento? É inserido um cateter no reto do paciente. E esse cateter vai ficar injetando, podemos dizer assim, ozônio pelo intestino grosso do paciente. Então, da mesma forma como você toma um soro na veia, que você tem um cateterzinho aqui e uma bolsinha de soro, e esse soro fica pingando e entrando na sua veia, a ozonioterapia é a mesma coisa. Então você teria uma bolsa, mais ou menos, de gás ozônio, um cateter, mas não seria aqui numa parte tão superior, seria numa parte mais inferior do seu corpo, e seria injetado ozônio dentro de você. É claro que eu nem preciso dizer que isso não há comprovação científica, é um grande escárnio, e o pior de tudo é que é um médico falando sobre isso. Essa situação, muitas pessoas fizeram graça, porque é claro, ela tem um fator cômico, um certo constrangimento, mas ela não tem graça. É muito sério quando nós começamos a ver médicos que deveriam ter certo tipo de esclarecimento formado numa universidade federal, na Universidade Federal do Paraná. Médicos que deveriam ter um esclarecimento a acalmar a população começam a propagar métodos alternativos sem comprovação científica. É claro que nesse momento que nós estamos vivendo, desde março no isolamento social em algumas cidades, há um cansaço, uma ansiedade e uma vontade em sair da pandemia. E nós esperamos a cura milagrosa, porque nós vivemos nesse mundo fetichizado, já que o dinheiro vai se multiplicando magicamente nas contas bancárias no mundo do rentismo, nós achamos que tudo no mundo também sofre esse processo de fetiche. Basta o estalar de dedos, uma fórmula mágica, que tudo vai se resolver. É mais ou menos o que acontece na cabecinha do Luciano Huck, quando ele acredita que tudo pode ser resolvido com engenharia social e tecnologia, startups, no fundo de garagem. As pessoas transferem esse tipo de sentimento, esse tipo de fetiche com a tecnologia, para outras áreas, como no caso agora, para o coronavírus. Então há um certo fetiche com a cloroquina, com o Onita e agora com a ozonioterapia. Porque as pessoas, elas querem que a solução seja rápida e não querem esperar o tempo da ciência. E é claro que uma cura milagrosa é muito mais atrativa, porque ela é mais instantânea. O CFM tem me desapontado muito ao longo de todo esse processo da pandemia. Não se posicionou a favor dos médicos, não tem tido uma postura muito parceira com os profissionais que ele deveria representar, já que é o Conselho Federal de Medicina. O CFM deveria se posicionar contra esse médico. Deveria emitir protocolos contra aqueles que estão propagando métodos alternativos sem qualquer tipo de comprovação científica. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, os médicos estão sendo pressionados a prescreverem medicamentos e métodos alternativos e tratamentos alternativos sem comprovação científica. Se o médico não quer receitar aquele remédio porque não há comprovação científica, essa é a liberdade dele. Só que os pacientes estão pressionando os médicos. E o médico não pode trabalhar sobre pressão, porque já há uma pressão gigantesca em torno da profissão. Já falei pra vocês, nos Estados Unidos, 300 a 400 médicos cometem suicídio por ano. E não é por conta de depressão, porque os níveis de depressão dos médicos nos Estados Unidos são compatíveis com o restante da população. Mas por desgaste profissional causado pela síndrome de burnout. Então você precisa ter ainda mais esse momento de estresse do médico. Porque o médico e o enfermeiro, mas principalmente o médico que ele prescreve o remédio, está na linha de frente da Covid-19. Ele está morrendo de medo de pegar a doença e passar para os seus familiares. Então seria necessário um ambiente mais calmo para evitar sequelas psicológicas eternas, permanentes. Então esse é um problema. O segundo problema é que esse tipo de ação, atitude de alguns médicos, como a doutora Nisi Yamaguchi, que defende a hidroxicloroquina e também a cloroquina, um dos dois ela defende, é muito perigoso porque promove a automedicação. E nós tivemos um aumento muito grande de consumo de ivermectina e também de hidroxicloroquina e da cloroquina, pelo que as reportagens mostraram. Pacientes estão se automedicando com esses medicamentos, o que é muito perigoso porque esses medicamentos possuem efeitos colaterais. O caso do tratamento com ozônio ou ozonioterapia nem pode ser realizado em clínicas ou em consultórios, para você ver que existe risco. No caso da cloroquina, quando um paciente é medicado com a cloroquina no hospital, ele está completamente monitorado. Qualquer tipo de alteração mínima no organismo daquele paciente, há uma reação em segundos da equipe médica para tentar reverter o quadro. Um paciente que se automedica com a cloroquina pode ser que demore minutos, 15 minutos até ele ser atendido, que seria muito rápido, mas 15 minutos já é algo muito decisivo e pode ser irreversível o quadro. Então esses médicos estão brincando. O próprio governo brinca com relação a esses tratamentos alternativos, esses curandeirismos. E é muito sério. O CFM deveria se posicionar e nós deveríamos tratar essa situação com mais seriedade. porque nós colocamos as vidas das pessoas em risco, a vida dos médicos também em risco e futuramente as nossas vidas, porque o médico que tem doença mental crônica tem uma propensão maior a cometer erros. Portanto, nós podemos estar nas mãos futuramente e ter um atendimento a um médico que está emocionalmente abalado e portanto a nossa vida corre um pouco mais de perigo, porque nós estamos à mercê de um erro médico que pode acontecer com um pouco mais de frequência. Nós precisamos encarar com seriedade o momento que nós vivemos. E eu espero que haja algum tipo de punição com relação ao prefeito de Itajaí. Nós não podemos mais tolerar que mais pessoas comecem a propagar métodos alternativos. Porque vai saber qual vai ser o próximo. Pode ser algo muito pior do que colocar um cateter no esfíncter. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, me siga nas outras redes sociais o Twitter é arroba Profileo Oficial.